Quase na véspera do carnaval, uma banda de rock internacional faz uma turnê pelo Brasil. O Mud Honey, de Seattle, nos Estados Unidos, é um dos criadores do som grunge, que explodiu na década de 90 com o Nirvana. Calça rasgada, camisa básica, blusa, xadrez e boné, uniforme grunge. Os Mud Honey chegam, dão autógrafos, tiram fotos, já tem duas gerações de fãs. O movimento grunge surgiu nos Estados Unidos, nas garagens de Seattle, nos anos 80. A banda mais conhecida, Nirvana, mas o Mud Honey foi quem começou tudo. A banda que inspirou todas as bandas de Seattle, é ela. O som tem vocais gritados, guitarras distorcidas. O Mud Honey faz, não music for money, faz música pelo prazer. Eles querem assumir os palcos do mundo e se divertir. A turnê termina em Recife. Vão conhecer o carnaval. Mark Arm diz o que sabe da festa. Mulheres nuas, com cabeças enfeitadas. E a banda promete entrar no ritmo. Será? Jacinto Salviano, Jornal Hoje, Belo Horizonte. Não sei o que falar. Não sei o que falar mais. Obrigado.